Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal. Se você está vendo esse vídeo agora e você ainda não viu o anterior e ainda tem dúvida, no vídeo anterior eu ensinei como instalar o November One Mic Mic. Então é bom você dar uma olhada como foi feito e seguir os passos naquele vídeo lá. Se você já está com o November One Mic Mic instalado, então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse programa fantástico para contests e até mesmo para logs pessoais e muitas expedições utilizam também este programa em suas expedições. Então vamos abrir aqui o November One Mic Mic. No vídeo anterior eu mostrei como configurar os dados da estação, então já estão todos configurados aqui. E agora nós vamos iniciar um novo log. Primeiramente a gente precisa saber qual é o conteste que a gente vai participar. Eu vou utilizar como exemplo o conteste do Araucária VHF que ocorreu esse final de semana agora. Muitas pessoas têm dúvida de como utilizar o November One Mic Mic quando estes contestes não têm módulos já pré-instalados no programa. Então eu vou mostrar como fazer nesses casos. O November One Mic 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 é muito importante que a gente saiba o diretório dele. Não o diretório de instalação, mas o diretório onde ele mantém os arquivos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o diretório. Está em documentos, November One Mic Mic Logger+. E User Defined Contest é um dos diretórios. Então o caminho completo é esse aqui. Documentos. Você vai em documentos. November One Mic Mic Logger. E nós temos vários diretórios aqui. Todos esses diretórios. Cada um tem a sua função. Nesse exemplo de hoje, eu vou mostrar como utilizar esse último diretório aqui. User Defined Contest. Então vamos abrir aqui o November One Mic Mic novamente. E vamos criar um novo log para o Contest. A gente já criou no vídeo passado o banco de dados. Então eu criei um banco de dados PP7 Lima Papa. Que é o meu indicativo. Mas eu poderia ter criado um outro banco de dados qualquer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo banco de dados apenas para esse Contest. Então eu vou vir aqui em New Database. E agora eu vou colocar aqui Araucária VHF. E vou salvar. Pronto. Quando eu entrar novamente aqui em File. Ele vai aparecer agora não mais o PP7 LP. Mas sim o Araucária VHF. Que foi o banco de dados que eu criei agora. O banco de dados você pode criar quantos você quiser. Ou pode criar um só. Vai depender da sua preferência. Eu gosto de criar um por Contest. Então todo ano eu entro no mesmo banco de dados. E crio um log novo para aquele Contest daquele ano. Então eu vou criar agora um novo log. E não um banco de dados. Nós já criamos o banco de dados. Agora nós vamos criar um novo log. Eu vou clicar aqui em New Log em Database Araucária. Que é o banco de dados que eu acabei de criar. Quando eu clico aqui. Ele abre essa janela para mim. Nessa janela tem todas as configurações do Contest. Uma coisa interessante. Se você olhar aqui. Você vai ver que ele tem um módulo. Por exemplo de Expedition. Muitas expedições utilizam esse programa. Pela facilidade. A simplicidade. E ele tem a facilidade de você conectar ao seu rádio. Então ele já pega as informações de frequência. E modo que você está usando no seu rádio. E grava as informações automaticamente para você. Isso facilita bastante no Contest. E você também pode operar o seu rádio. Através do November One Mic Mic. Ele pode alterar a frequência. Ele pode enviar mensagens de CW. E até de voz. Ele pode controlar o seu rádio. Então o November One Mic Mic, apesar de ser simples. Ele é muito completo. Tem muitas funções. E eu acho interessante essa interface simples dele. Que não dificulta muito na hora de usar. Então se a gente procurar aqui o Araucária. A gente não vai encontrar. Mas por exemplo. A gente encontra aqui um Contest. Vamos procurar aqui. CQMM por exemplo. CQMMDX. Então o MMDX eu tenho o log. Mas eu não tenho o do Araucária. Então como que a gente faz nesses casos. Quando você abre o regulamento. Se você vier na página do Araucária. AVHF. Você vai encontrar aqui. Em concurso. Regulamento. E aí você clica em português. Ele vai baixar o regulamento. Eu já baixei e abri ele aqui. E aí nas instruções do regulamento. Se você for lendo todo o regulamento. Aqui nós vamos voltar aqui no começo. Mas antes eu vou vir para essa parte aqui. Aqui ele fala. O registro eletrônico deve ser no padrão Cabrilo. Com o arquivo VHFARAL.UDC. É justamente esse arquivo aqui. Que nós precisamos. Instalar. Copiar naquele diretório que eu mostrei. Para que o November One Mike Mike. Grave corretamente as informações do concurso. Então ele fala para baixar nesse diretório. É só clicar aqui no próprio arquivo PDF mesmo do regulamento. E ele já abre. E aí depois que ele abrir. Você descompacta. Ele está no formato zip. E copia naquele diretório. Então eu já salvei ele aqui. Ele está aqui nessa pasta. E já está descompactado. Então eu vou pegar ele desse diretório. E vou jogar aqui naquele diretório que eu mostrei anteriormente. No User Defined Contests. Aí eu venho aqui novamente. No November One Mike Mike. New Log in Database. E agora eu procuro aqui. Na verdade ele não vai aparecer. Está vendo? Eu estou procurando aqui. Ele não aparece. Porque eu preciso reiniciar o programa. Então eu vou fechar ele aqui. E vou abrir novamente. Vou clicar duas vezes. E pronto. Agora eu posso ir novamente. New Log in Database. Era o cara. Eu vi que ele manteve a database. O banco de dados aberto. Eu não preciso abrir novamente. Clico aqui. E agora eu vou procurar aqui. Agora ele já apareceu. Eu apertei a tecla V. Para facilitar a procura aqui. Ele já vai direto na primeira ocorrência. Com a letra inicial V. VHF Aral Underscore SA. E aí eu seleciono. Ele mostra aqui em cima para mim. Aralcária VHF Contest. Então eu sei que está correto. A data. Não é uma coisa tão importante. Mas é interessante colocar. Porque quando você for abrir novamente. Esse arquivo. Esse banco de dados. E quiser procurar um log. Você sabe. Qual é o log que você está abrindo. Então eu vou olhar aqui a data direitinho. Esse Contest. De acordo com o regulamento. Ele iniciou. A meia noite do sábado. Do primeiro final de semana de maio. Ou seja. Foi o último final de semana. E sábado. Foi dia 4. O início desse. Desse Contest. Foi a zero hora. Do dia 4. Então eu vou vir aqui novamente. Vou colocar. Dia 4 de maio. A zero hora. Pronto. A hora já está correta aqui. Agora eu vou configurar. As opções. Do. Do Contest. De acordo com. O regulamento. Eu posso saber. Quais são as categorias possíveis. As categorias possíveis. Para as estações brasileiras. São operador único. Todas as bandas. Operador único. Apenas 50 MHz. Operador único. 144 MHz. E assim por diante. É só você procurar. A categoria que você quer participar. No. Regulamento do seu Contest. No caso. Esse aqui. Eu estou usando como exemplo. Mas. Você tem que ver no Contest. Que você vai participar. Então. Vamos configurar aqui. Eu vou participar como single operator. As bandas. Eu participei apenas em 2 metros. A minha potência. Nesse caso. No Araucária. Ela não é importante. Nos Contest. Normalmente. Eles utilizam. Também. A potência. Como uma das categorias. Então. QRP. Normalmente. É até 5 watts. E Low. Até 100 watts. De qualquer forma. Eu vou deixar aqui. Como Low. Apesar de não ser importante. Mas. Para esse Contest. Não é importante. Mas é muito importante. Nos outros Contest. O modo. Ele não tem aqui. A opção. SSB e FM. Ele tem SSB e CW. SSB e CW. Ou só FM. Então. Ficou um pouco complicado. Quando esse. Log. Desse Contest. É enviado. Você tem a opção. De configurar. Corretamente. Lá. De dizer. Qual foi a categoria. Que você participou. Então. Eu vou simplesmente. Escolher aqui. SSB. CW mais digital. Overlay. Não é necessário. Inclusive. No regulamento. Não fala nada. Alguns. Contestes. Você tem a categoria. Que overlay. Tem hook. Que é iniciante. Tem YL. Que é mulher. E assim por diante. A minha estação. É uma estação fixa. Não foi assistido. Ou não assistido. Eu também não vi essa informação. No regulamento. Então. Acredito. Que não faça diferença. Aqui. Assistido ou não assistido. É se você vai utilizar. O cluster. Para pesquisar. Onde tem estações. Etc. Eu normalmente. Não uso o cluster. Então. Eu deixo como não assistido. Transmissor. Eu utilizei apenas um. E o sent exchange. Six. Character locator. Character locator. É o locator. Localizador. De seis caracteres. Então. Eu vou colocar aqui. HI. HI. 20. DH. Essa informação. É muito importante. Inclusive. Quando a gente for exportar o arquivo. Para enviar. Ele vai confirmar. Essa informação. Porque. Quando eu passo essa informação. Se a outra estação. Que eu estou fazendo o contato. Anotar. Incorretamente. Não vai contar ponto. Para mim. Então. Se eu colocar aqui. Errado. E enviar. Corretamente. Não vai contar nenhum ponto. Porque a ferramenta de apuração. Vai olhar. Se as estações. Que eu fiz contato. Anotaram corretamente. HI. 20. DH. Operador. Sou eu mesmo. PP7. Lima. Papo. E aí. Eu dou. Ok. Quando eu der. Ok. Você vai ver. Que a janela. Do programa. Já vai mudar. De acordo. Com o log type. Aqui. Que eu selecionei. Aí. Como eu disse. Ele. Já muda aqui. É o sinal. 5.9. E o locator. Que é o principal. De tudo. Porque. Normalmente. O exchange. É 5.9. Ninguém vai passar. 5.5. 5.4. 5.7. Todo mundo passa. 5.9. Se for CW. 5.9. A frequência. Que eu estou operando. Eu posso. Mudar. Antes. Ou depois. De criar o log. Normalmente. O November One Mic Mic. Ele é utilizado. Conectado. Ao rádio. Então. A informação. Da frequência. E do modo. Já é. Automaticamente. Gravado. No programa. Que por isso. O ideal. É que você utilize. November One Mic Mic. No momento. Que você está participando. Do contest. Porque ele já vai gravar. Automaticamente. A data. A hora. E se ele estiver. Conectado. Ao seu rádio. Ele também vai gravar. O modo. E a frequência. Você não vai precisar. Ficar mudando. Caso você não tenha. O cabo cat. E precise mudar. A frequência. Você pode. Simplesmente. Digitar aqui. 144. E 500. Por exemplo. E aí. Você dá. Enter. Então. Eu vou começar aqui. Vamos supor. Que eu já estou no contest. E vou fazer um log. Eu coloco o primeiro log aqui. PU7. ASP. Dou um tab. Ele já preenche para mim. 5.9. 5.9. Como eu estou trabalhando no modo. FM. Ele coloca 5.9. Se eu estivesse trabalhando no modo. CW. Ele teria colocado. 5.9. 5.9. E aí. Eu vou passar. Quando eu fizer. O contato. Com o PU7. ASP. Eu vou passar para ele. 5.9. HI. 20. DH. E ele vai passar para mim. 5.9. E o locator dele. No caso. HI. 20. Delta. Juliette. Quando eu der. Enter. Ele já vai. Automaticamente. Gravar. O log aqui. Essa segunda janela. Que aparece aqui. É a janela. Onde eu vou ver os logs. Que eu já gravei. Ela é interessante. Mas ela não é fundamental. Eu não preciso dela. Caso eu faça. Um contato. Repetido. Porque o próprio. November One Mike Mike. Vai me alertar. Se eu vier aqui. Em window. Eu vou ter. Algumas opções. De janelas. Que eu posso. Escolher para. Ficarem abertas. Aqui. Tem muitas. Janelas. São muitas janelas. E muita informação interessante. Então. Agora eu vou logar. Um outro contato aqui. PU7. Bravo. Charlie. Quando eu der tab. Ele já vai preencher. O 5959. Para mim. E eu vou só preencher aqui. Com o locator. Que ele passou para mim. HI. 20. Charlie. Hotel. Quando eu der enter. Ele já grava. Lá em cima. No log. Para mim. Agora eu vou logar. Um novo contato. Com o PU7. ASP. Ele está dando duplicado. Porque ele está mostrando para mim. Como se eu estivesse. Tentando gravar. Com o mesmo. Contato. Pela segunda vez. Mas nesse caso. Eu fiz o segundo contato com ele. Em uma outra frequência. Em um outro modo. Então eu vou alterar a frequência. Vou colocar aqui. 144. Vou colocar por exemplo. 270. E eu vou alterar o modo. Para. SSB. Ele já alterou para mim. Aqui em cima. SSB. A hora que eu for. Gravar o contato. Novamente. PU7. ASP. Ele já não dá mais. Como duplicado. Porque é um outro modo. Que eu estou gravando agora. E aí eu dou tab. Tab novamente. Tab novamente. Ele já reconheceu o contato. E ele já preencheu para mim. O locator. E aí eu dou enter. O November One Mic Mic. Tem essas funcionalidades. Conforme você vai utilizando. Em um contest. Ele vai gravando as informações. Então. Se você estiver fazendo um contest. Por exemplo. Onde você precisa. Do estado. Você vai ver que. No segundo contest. Que você participar. Se você fizer contato. Novamente. Com alguma estação. Que você já tenha feito. Ele vai preencher. Esses dados para você. Certo. E assim por diante. A utilização. É muito simples. É só ir agora. Gravando os contatos. Que você fez. Em cada modo. E frequência. Você pode editar. Aqui em cima. No caso. Esse contest. Ele aconteceu. No passado. Então. Se eu estivesse. Utilizando. Esse programa. Para enviar. Esse log. Do contest. Eu teria que colocar. Corretamente. Eu posso clicar. Com o botão direito. E clicar em. Edit contact. Edit contact. E eu posso mudar. Manualmente. A hora. A data. O modo. A frequência. Então. Eu posso. Fazer. Da forma como eu quiser. Ou eu gravo. Do mesmo jeito. Depois eu altero. Um por um. Ou eu já vou. Corrigindo antes. Então. Por exemplo. A frequência. Eu poderia ter. Mudado. Ou poderia ter. Digitado. Todas aqui. 144 e 50. E ir gravando. Por isso. A facilidade. No momento. Do contest. De utilizar. O November 1. Mike Mike. Porque aí. Você já tem. A hora. A data. Corretamente. Gravada. Se você tiver. Com o November 1. Mike Mike. Conectado ao seu rádio. Ele também vai gravar. A frequência. E o modo. Então. Em um contest. Onde você faz. Às vezes. 300 contatos. Até. Tem pessoas que fazem. Mil. Mais de mil contatos. Em dois dias. Em um dia até. É muito rápido. Para você ficar. Mudando o modo. E frequência. Manualmente. No November 1. Mike Mike. Então. É muito mais fácil. Você. Fazer isso. Conectado ao rádio. Você pode fazer. Essas configurações. Aqui. Após conectar. O seu rádio. Você clica aqui. Em configure ports. Mode. Control. Other. E aí. Ele dá as opções. Então. Eu escolho a porta. Vamos supor. Ele está dando. Com um aqui. Para mim. Eu escolho. O meu rádio. Procuro aqui na lista. Do modelo que eu tenho. Vamos supor. Aqui o IC7000. Eu entro aqui em 7. E faço as outras configurações. Isso tudo vai depender. Do modo. Como você está conectado. No seu rádio. E de como o seu rádio. Funciona. De acordo. Com a interface dele. Ok. Aí. Eu. É um outro vídeo. Também. Que eu posso fazer. Mais para frente. Para demonstrar. Vamos supor. Que eu resolvi mudar. De categoria. Lembra que eu falei. Que eu poderia mudar. O que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. Em file. E vou. Abrir agora. Um log. Vamos supor. Que eu fechei. Também o programa. Ou eu. Entrei. Em outro contest. Agora eu quero voltar. Nesse contest aqui. Então. Como que eu faço. Eu venho aqui. Em file. Open. Log. Em database. Por que open agora. Eu já tenho o log. Então. Eu não preciso criar um novo. É só abrir. Então. Eu ponho aqui. Open. Ele dá as opções. Ele já vai mostrar para mim. Está vendo. VHF araucária. A data certinha aqui. Do contest. E eu. Posso alterar. Então. Se eu quiser alterar aqui. O modo. Colocar. SSB. CW digital. Por exemplo. É só mudar aqui. E dar um ok. E aí. Ele já muda para mim. Está vendo. Até ele já mudou. Inclusive. A janelinha aqui. Do programa. Ok. Terminou o contest. Preciso enviar meu log. Clico em file. Generate cabrilo. Eu não vi até hoje. Um contest que não seja. Nesse formato. Todos os contestes. Você tem que enviar nesse formato. Generate cabrilo file. Clica aqui. Ele dá uma mensagem. Para confirmar o seu exchange. Porque isso é importante. Porque. Se alguém anotar errado. O seu exchange. Ele não vai contar pontos. Para você. E você. Vai perder esse ponto. Então. Ele confirma com você. É isso mesmo. Que você passou como exchange. HI20DH. Então. Você confirma. Sim. Foi isso que eu passei. E dá ok. Sua categoria. Ele confirma também. Qual foi a categoria. E dá um yes. Se a categoria estiver correta. E aí pronto. Ele pede. O lugar para você salvar. Ele já. Salva no próprio. Diretório do November 1. Mike Mike. Eu gosto de salvar no diretório meu. Você dá save. E depois envia. Para enviar. É só olhar. De acordo com o contest. Para onde você deve enviar. Ele fala aqui. Os logs deverão. Ser postados na web. Nessa página. Então. Se eu entrar nessa página. Eu vou ter as opções aqui. Para enviar o log. Isso depende de cada contest. Eu estou fazendo especificamente. Para esse. Mas você. Vai ver que cada um. No regulamento. Vai especificar. Como você deve fazer. Então. Eu preencho aqui. Meu nome. Meu e-mail. A cidade. Meu indicativo. A categoria. Lembra que lá. Não tinha a categoria correta. Pois é. Eu aqui. Eu vou indicar. Exatamente aqui. Então. Operador. Único. Apenas 144 MHz. Todos os modos. Foi esse modo aqui. Que eu participei. Apesar que eu não fiz nenhum contato em CW. Eu fiz apenas. FM e SSB. Mas. Não tem essa opção. FM e SSB apenas. Então. Essa é a que mais se aproxima. Do modo. Que eu escolhi. De participação. E assim por diante. Vou preenchendo aqui. Grid Locator. É a expedição ou não. Se eu faço parte de algum clube. Indicativo usado no Contest. Se eu quiser deixar alguma mensagem. Preencho aqui o Captcha. E envio. Ok pessoal. É muito simples. Não tem segredo. Uma outra dica interessante. Quando você terminar o Contest. Você pode vir aqui em File. Export. E exportar o arquivo no formato ADIF. Quando você exportar no formato ADIF. Você consegue importar no seu programa de log. E você consegue importar no QRZ. Enviar para o LOTW. Enviar para o EKSL. Para todos os programas que você quiser. Ou sites que você quiser. Certo. Você pode inclusive usar o November One Mike Mike. Como o seu programa pessoal de log. Para isso. Você pode fazer o seguinte. Utilizar aquele modo de Expedition. Então eu vou fazer aqui por exemplo. Eu vou abrir. A minha. Base de dados aqui. PP7LP. O banco de dados que eu tinha criado inicialmente. Ele já abriu aqui ó. Então eu abri o banco de dados aqui ó. Open Database. Vou fazer novamente. Abro o PP7LP. Ele já está aberto. Então ele não muda nada. Agora eu vou vir aqui. E vou criar um novo log. Se eu quiser. Eu posso criar aqui ó. New log. Então eu coloco um log. Por exemplo. Eu quero colocar um log aqui. De específico. De algum período. Alguma coisa assim. Eu posso selecionar aqui. De Expedition. Eu coloco a data que eu inicio o log. Então por exemplo. Hoje é dia. 06 de maio. Então eu coloco aqui. 06 de maio de 2019. Então eu vou começar a partir de hoje o log. Esses dados não são tão importantes. Porque o log é para mim mesmo. Mas eu vou preencher eles. Single operador. Posso. Ser assistido ou não. As bandas todas. A potência minha é low. E o modo. E eu também preciso escolher um modo aqui qualquer. Seleciono qualquer um. Ele não dá a opção de todos os modos. Mas. Eu seleciono. Se dá. Não tem overlay. O Exchange eu posso deixar em branco. E coloco ok. É importante lembrar. Que o Exchange você não precisa colocar o 5.9. Você apenas coloca o seu Exchange. Caso você esteja participando de um contest. Que você precise de algum Exchange além do 5.9. Por exemplo. O seu estado. O seu. CQ Zone. Dependendo do concurso. Você vai precisar. Por exemplo. Esse log aqui. Você vê que ele. Não tem outros campos aqui. Porque é simplesmente para logar o contato. Então ele vai logar a data. E a hora. E se eu quiser colocar o sinal. Correto. E não 5.9. 9. Que por exemplo. Ele está em modo CW. Eu posso colocar. 4. 5. 8. Por exemplo. E assim por diante. Tá ok? Bom. Espero que tenha ficado claro. Que vocês tenham entendido. Se não entenderam. Tiveram alguma dúvida. Pode deixar os comentários. E aí eu tento tirar as dúvidas de vocês. Tá bom pessoal? Um abraço. E até a próxima. E aí eu tento tirar as dúvidas. 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 E aí eu tento tirar as dúvidas.